Oi galera, vamos que vamos aí ó, não deu ação pra tilápia hoje, mas começou a sair aqui ó, patinga, aí ó, dá uma olhada aí ó, só soltar umas patinga aqui e a tilápia não quer pegar cara, acho que elas estão apavorando o fundo da tilápia, aí pega aqui pra mim ó, agora bater ó, tilápia ó, oi? Iti, oi Iti, pega aqui pra mim filho ó, a tilápia levando embora minha vara aqui ó, vai, aí ó, vai, 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 segura, aí já perdeu, demorou 10 anos pra vir, tá louco, aí ó, ó o tamanho aí ó, patinga né, patinguinha, vamos que vamos aí ó, Tá vendo ó, tilápia mesmo não quer pegar hoje, tilápia até agora não saiu nenhum ainda Tá vendo ó, saindo patinga na vara de mal, aí ó, trazer pra cá, ó, bonita ó Ah, você tá aí na loja? Tá vendo? Olha aí galera, mais uma ação aí, tá vendo? Fiz um chicotinho aí ó, vou mostrar pra vocês aí Olha aí ó, tá vendo ó, chicotinho aqui ó, chumbadinha levinha E eu tô pescando com um filézinho de tilápia Pegando tilapinha pequenininha assim e fazendo filé, beleza? Vamos que vamos Tá vendo?